Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindos ao meu mundo de infinitas possibilidades. Aqui é o Elaine Responde. A gente tem recebido muitas perguntas. E aí, como essas dúvidas estão inclusive relacionadas ao meu treinamento fechado ao local criação de sonhos e metas e esta a princípio é a única turma de 2019, eu resolvi fazer essa série de videozinhos e tal, respondendo as perguntas mais frequentes. E qual é a pergunta que eu vou responder hoje? Como atrair a minha alma gêmea? Essa é incrível e eu tenho certeza que vai mudar a tua consciência. E eu resolvi ensinar três passos simples. Presta atenção, eu vou até antecipar. Esses três passos, infalivelmente, não existe em absoluto nenhuma possibilidade sobre a face da Terra de você não sintonizar a tua alma gêmea. E você nem precisaria de mim, talvez, para sintonizá-la. Desde que você compreenda do fundo da tua alma e você saiba como fazer, você vai entender a partir de agora. Perdoar todos os relacionamentos que passaram pela sua vida até esse momento. Eu vou explicar. Segundo, aceitar todos os relacionamentos que passaram pela sua vida. Tá ficando difícil, né? Mas quando eu te explicar esses três passos, você vai limpar toda a energia que te impede de sintonizar o teu grande amor. E qual é o terceiro passo? O terceiro passo é ser grato por tudo que você aprendeu em todos os teus relacionamentos. São três passos simples, né? Por que eu sei deles? Me pergunta por que eu sei deles. Porque eu precisei passar por cada um deles. Pelo perdão, pela aceitação e pela gratidão. De todos os meus relacionamentos passados para que eu pudesse hoje viver uma linda história de amor como era o conto de fadas que todos nós, né, queremos experienciar nessa vida. Então, olha só. Existe, dentro do holococriação, que é o meu treinamento, onde eu ensino os passos, os princípios sobre a criação da realidade. O holococriação, ele é um treinamento onde ele ensina a reprogramar a frequência vibracional. Então, ali você compreende que o que te prende, o que te mantém longe dos teus sonhos, seja ele felicidade, prosperidade, alma gêmea, sucesso, emagrecimento, saúde, não importa qual seja ele. Existem princípios energéticos, vibracionais, por trás de tudo o que queremos conquistar. Então, quando não perdoamos os relacionamentos que tivemos, quando não existe o perdão, a libertação da energia que nos prende a essa relação, você vai atrair mais relacionamentos iguais ao que você teve. Por quê? Porque a energia do rancor, da não aceitação, da vingança, do ódio, da culpa, te faz colapsar mais disso. Pergunta por que a Elaine sabe disso. É isso. Então, é necessário o perdão para que essa energia possa ser cortada e você pare de emitir e receber campo eletromagnético dessa energia, dessa assinatura vibracional. Porque hoje, por mais que você queira um grande amor, por que eu sei que você quer? Porque você está assistindo esse vídeo. Se você está aqui, você está em busca desse amor, de amar e ser amado, de encontrar a pessoa que você tanto almeja, que você tanto sonha. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é a aceitação. Aceitar todos os relacionamentos que você teve, porque todos eles te trouxeram aprendizado. Agora, segura o que eu vou te dizer. Se tudo é energia e tudo é feito de átomos, átomos são feitos de energia na sua composição, prótons, nêutrons, elétrons, e a energia que mantém tudo isso unido, resumindo em poucos minutos. Se tudo é feito de energia, tudo aquilo que você resiste, que você pensa, que você sente, você, tudo que você resiste, persiste na tua vida. Então, aquilo que te angustia, aquilo que te preocupa, aquilo que te provoca raiva, aquilo que te provoca desamor, não entendimento, não aceitação, continua na tua vida, porque você está aqui para limpar esse lixo. Então, quem que você atrai? Olha aqui para mim que eu vou te dizer. Lixo. As pessoas que você se relaciona são lixos, porque o lixo está sendo emitido por você. a partir de todas essas emoções que te mantém nessas frequências baixas, com essas feridas abertas. E agora se prepare, porque eu vou falar o terceiro passo que vai mexer com as tuas estruturas. Antes eu quero te dizer uma coisa. Se tudo que resistimos persiste, tudo que você aceita, você muda. Então, só podemos mudar aquilo que aceitamos. Quando você aceita todas as pessoas que passaram com a compreensão que os teus atores estão te curando, todos eles estão curando uma parte tua que precisa de cura, uma ferida que está aberta, vou te dizer qual era a minha ferida. A minha ferida era rejeição, era abandono. Todas as pessoas que vinham até mim geravam em mim o sentimento de rejeição. Eram pessoas que me abandonavam, que me rejeitavam. Eles eram os trastes? Não. Eles estavam respondendo o meu medo. Na verdade, todos eles estavam me curando. Curando aquela Elaine vazia. Vazia de quê? Aquela Elaine não se amava. E quando você não se ama, você reporta, você passa, você transfere para o outro o fardo de te amar. Porque você não se ama. E tudo que ele fizer por você, que ela fizer por você, não vai fazer sentido. Você vai continuar se sentindo não amado, mal amado. Por quê? Porque a parte de você se amar não existe. E ela precisa amar a parte dela e a parte tua. E você vai continuar insatisfeito. Porque as feridas estão em você. E aí? Então, quando eu sou grato por todos os meus atores que vieram, cada um deles, lapidar uma partezinha minha, nesse momento eu me torno quem eu quero ter. se torne aquilo que você quer ter. Elaine, o que eu faço então em três passos simples para atrair a minha alma gêmea? Se torne aquilo que você quer ter. Se perdoe, se aceite, seja grato. E nesse momento, quando é ser para ter, se torna aquilo que você quer ter. É lindo, né? Então, um dia, esse cristal Swarovski estava lá, no lixo, na lama, e alguém foi lá e lapidou. É uma pedra bruta que se torna um diamante raro. Somos nós também. Para você ser um diamante raro, os teus atores vão ter que ir lá. E cada paulada, e cada rejeição, e cada traição, e cada sentimento de abandono, cada sentimento de estar sendo enganada, estar sendo roubada, estar curando aquela parte sua que entrou em ressonância com essa pessoa. E no momento que você percebe que tudo está em você, que tudo está em você, que tudo começa e termina em você, que você é um cocriador, e que você é 100% responsável por tudo que está na tua vida, você começa a limpar esse lixo todo, reprogramar essa frequência, mudar a tua vida e se tornar o grande amor da tua vida. Quando as pessoas me perguntam, Elaine, como que eu encontro a minha alma gêmea? Eu sei. Primeiro, você precisa encontrar a tua alma. Quando você encontrar a tua alma, você sintoniza a tua alma gêmea. E é isso que eu ensino no aula com a criação. É um vídeo rápido, é um vídeo de 10 minutos, apenas para mexer com tudo isso dentro de você, mas eu tenho um link aqui abaixo onde eu explico mais profundamente, onde você consegue buscar, tanto aqui no link, como com outros vídeos aqui no canal, aqui nas nossas redes sociais. Então, aqui tem um link que você consegue aprofundar um pouquinho mais esse conteúdo, a mudança da tua frequência, a limpeza das tuas emoções e se tornar o grande amor da tua vida. Um beijo de luz. E aí E aí E aí E aí